Olá, o meu nome é Sónia, tenho uma conta de Instagram onde falo sobre livros e fui convidada pelo Plano Nacional de Leitura a falar um bocadinho com vocês sobre o meu amor pela leitura. Eu leio desde pequena, sou completamente apaixonada pela literatura, acho eu desde que me lembro. O livro que potenciou o meu amor pelos livros, creio que foi por volta dos meus 11, 12 anos, quando li A História da Magaivota e do Gato Quem Ensinou a Voar, de Luís de Púlveda. E quando foi a altura de sair do secundário e entrar para a faculdade, eu não pensei em mais nada senão em tirar um curso de literatura. Eu tirei o curso de Línguas, Literaturas e Culturas na Universidade de Évora, com especialização em Literatura e Artes e apesar de não ter seguido a nível académico a literatura, ela manteve-se sempre comigo até aos dias de hoje. Eu depois tirei o mestrado em Jornalismo, neste momento trabalho no setor livreiro, onde faço, entre outras coisas, criação de conteúdos relacionado com os livros e eu não sei se alguma vez vou conseguir fazer outra coisa que não falar sobre livros. Escrever sobre livros, mostrar o meu amor sobre livros, isto é realmente aquilo que me move. Em relação aos meus anos literários favoritos, eu gosto de tudo. Eu tanto leio fantasia, como ficção científica, como romance. Recentemente percebi que também gosto de policiais e thrillers, portanto, eu acho que se vocês me quiserem recomendar um livro, eu aceito literalmente tudo. O mesmo se passa quando as pessoas me pedem recomendações e eu não consigo simplesmente cingir-me a um livro. Eu acho que a literatura existe para todos, acho que existe um livro para toda a gente e é um bocadinho essa mensagem que eu gosto de transmitir na plataforma de seguidores que eu tenho, tanto no Instagram, como no meu blog, etc. O meu livro favorito? Vamos fazer assim tipo um brainstorming de ideia. O meu livro favorito? É impossível definir. Eu sou daquelas pessoas que odiou o memorial do convento do José Saramago na escola de testemunho, mas quando fui para a universidade descobri um livro dele que se chama As Intermitências da Morte e fiquei completamente apaixonada, portanto, eu acho que isto é uma prova de que temos que dar uma segunda oportunidade às leituras do secundário, não desistam delas, por favor. Também gosto muito da escrita do Afonso Cruz, aliás, quando as pessoas querem ler livros de autores portugueses, Afonso Cruz é um dos autores que eu mais recomendo, adoro. Aliás, um dos meus livros favoritos é Os Livros que Devoraram o Meu Pai, que também é uma ótima leitura para crianças. E também gosto muito, sou completamente viciada em fantasia e ficção científica. Eu, na minha adolescência, pepei, devorei literalmente tudo o que foram livros como Harry Potter, Mortal Instruments, Hunger Games. Eu também li muito em inglês, é verdade. E é isto, é isto, basicamente. Eu sou uma pessoa que lê-te tudo, gosta de tudo e recomenda-te tudo, porque a mensagem que nós temos que transmitir no final a todas as pessoas é que ler é para todos. E ler é importante, ler é bom. Ler é muito divertido e eu não saberia fazer outra coisa se não ler e falar sobre todos. Portanto, se quiserem recomendações de leitura, podem vir até comigo.